Eu vou até filmar porque se eu falar ninguém vai acreditar não Eu não tô acreditando que eu tô vendo Que é o galo no varal, meu Deus do céu Meu Deus do céu É brincadeira um negócio desse Eu vou filmar porque se eu falar como é que tu conseguiu subir aí, bicho Fala pra mim Só me explica como é que tu conseguiu subir aí em cima da roupa limpa aí, né Meu Deus do céu, o galo tá pendurado no varal, gente Olha só Tá aí já lhe matar, rapaz Tô acreditando nisso não, meu Deus do céu, viu E só, gente É que pode Se eu falasse ninguém ia acreditar não Eu tô enfogado, hein, bicho